Quem está chegando agora, muito prazer, são 9 horas e 43 minutos, quinta-feira, dia 25 de agosto, horário de Brasília. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa, que tem passo a passo novo todos os dias. E essa semana estou fazendo mais lives com sorteio. Só esperar o YouTube notificar o pessoal para chegar mais gente, para eu saber se a transmissão está boa, para a gente começar a nossa aula de hoje, que é uma peça muito fácil. Só esperar dois minutinhos para o pessoal chegar e me falar que me dá um bom dia, para eu saber como está a transmissão. Só esperar mais um pouquinho. Kelly, bom dia! A primeira, Mara, Ana Maria, Cíli, Kelly, foi a ganhadora de ontem, né Kelly? Maria Cícera, Eronildes, Francisca, Marta, Francisca, Vanessa, Ana Maria, tudo bem, Portugal? Maria Aparecida, Sonimar, Afran, Deise, Sônia, Andréia Torres. Estou de volta, Andréia, graças a Deus. Sandra Áurea, Idianeide, Marcela. Bom dia! Rita, Isabel, Ivani, Roseli. Primeira vez ao vivo? Que legal! Gilmaí, Cleide Mar, Cíntia, Jirlanda, Distrito Federal, Mariela da Argentina, Mariela da Argentina, Maria Margarete, Ana Nogueira, Sandra Leite. Amém! Obrigada, Sandra! Luziene, Marta, Rosineis. Você trouxe uma bola de cristal? A Círia, ela trouxe bola de cristal hoje, Kelly. Isabel de Londrina, Flor Machado, Dulce, bom dia, Dulce Neia. Alessandra, Maria Graça da Paraíba, Maria de Lourdes, Rosa Soares, mais uma chará minha aqui, que legal. Rosa Apóstolo, mais uma, mais uma chará, que legal. Desde BH, Sandra de Brasília, Fátima de Portugal, Dulce Neia, mas não tem duas Dulce Neias aqui ao vivo. Rosângela, primeira vez, Rosângela, bem-vinda. Ana Ferreira, Rosimeire, nossa, tem muita gente. A Marilene de Betim, Marilene está aqui pertinho de mim. Conceição, primeira vez também Ana Maria, Ana Maria Tavares. E de Anei, de Ana Maria, cheguei a horas. Rosângela de BH, ó, está aqui do meu lado, então. Helenice, primeira vez no canal, seja bem-vinda. Marilza, Marcia já deu like. Gente, vamos curtir a live para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Assim ele traz mais, cada vez mais conteúdos desse tipo para vocês, tá bom? Que olha, tem muita gente. Ercília, Cristina da Bahia, Juliana Cabo Frio. Estou aqui aproveitando os retalhos, entrou o seu vídeo. Ah, que legal. Rosimeire do Espírito Santo, Ana Nogueira, primeira vez. Suzy, Luzia. Nossa, agora apareceu muita gente. Solange, Camassari, Olga, Sandra, Claudete, Sebastiana do Rio, Márcio Monção, oi! Manda um oi para vocês, sim. Nath Maria, Caruaru, Aparecida, Vilma, chegou a Vilma, meu amorzinho. Silvana, Camelo de BH. Olha só, gente, tem muita gente de BH hoje, eu sou aqui de BH também. Pessoal, não se esqueçam de dar o like, bem lembrado, Áureo. Vamos curtir, ó. Tem mais de 140 pessoas e menos de 70 likes. Sebastiana, Japeri. Helena, ó, mais uma charaminha. Primeira vez ao vivo, Helena Queiroz. Gente, meu nome é Rosa Helena. Olha só, já vi duas rosas e uma Helena hoje. Olha que legal. Sandra, primeira vez na live do Japão. Que legal. Hoje nós vamos reaproveitar também várias, várias tirinhas. Maria de Lourdes de Viçosa, morando em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ivanil de Cascavel, já deixei meu like. Sueli de Frutal. Maria Moreira de Santa Bárbara do Oeste. Ivanil da Pacaraima. Wilson, bom dia, eu amo seus trabalhos, são lindos demais. Muito mais, obrigada. Rio Verde e Goiás. Maria Bia. Artes da Célia, Rio de Janeiro. Patrícia está ao vivo hoje. O Zanete, primeira vez. João Pessoa, seja bem-vinda. E o Lenis de BH. Olha que legal, gente. Agora está passando muita gente aqui. Se eu ficar alguém sem falar depois, vocês me lembram. Sueli Oliveira, minha segunda vez ao vivo. Serina, Brasilândia. Queria fazer o estojo de lápis e canetas quadrado, estruturado. Qual que é esse modelo, hein? Manuela Silva, de Portugal. Márcia Almeida, de São Paulo. Marli Alves. Bom dia, hoje é meu aniversário. Marli, feliz aniversário, Marli. Que Deus te abençoe muito. Muita saúde, muitos anos de vida. Hoje é a primeira vez que conheci. Comecei a assistir. Ana Carolina, seja bem-vinda. Ó, Marli, agora você está ganhando um monte de parabéns aí, hein? Elisabeth Andrade. Bom dia, Sandra. Leny, de São Paulo. A minha voz agora está boa, Maria. Graças a Deus. Graças a Deus. Rosa, até hoje não fez a cotação da bolsa. Te pedi. Meu Deus do céu, me manda mensagem. Me manda mensagem. Fernanda Souza, manda um abraço para mim. Beijo, Fernanda Souza. Sandra Souza. Itajai, Santa Catarina. Patrícia, o enfermeiro que trabalha comigo tem esse estojo. Vou te enviar a foto. Manda a foto dele para eu saber, tá? Gente, vamos começar a live de hoje. Nedina, minha mãe. Minha mãe está aí. Rosimeire, bom dia. Primeira vez em Porto Seguro, Bahia. Marineide, Marques, bem-vindo. Olha, tem muita gente aqui. Eu acho que é a primeira vez, né? Que legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente aproveita os retalhos. Aproveita a tita, jeans. Tudo que a gente já tem. Essa semana eu estou fazendo sorteios. Como tem muita gente que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar para vocês como que funciona. Ó, está chegando muita gente. Está chegando muita gente. Sejam todos bem-vindos. E vamos curtir lá. Vamos clicar lá no like. Tô linda, Maria. Obrigada. Obrigada. Então, olha só. Como que funciona. Eu dou um prazo de um minuto contado aqui no relógio, no cronômetro aí para vocês verem também. Para vocês descobrirem qual que é a peça que nós vamos fazer no dia. Tá? Isso vale para todo mundo aqui do Brasil. O que mais faz para eu enviar. Então, é assim. Eu dou prazo e vocês vão escrevendo aqui nos comentários. O primeiro que acerta ganha a peça que eu estou fazendo no dia. Eu envio de presente para a casa da pessoa. Tá? Sem custo nenhum. Eu envio para a pessoa de presente. Mas é assim, ó. É um por vez. Você pode comentar quantas vezes você quiser. Mas coloca uma peça por vez. Tá bom? Porque senão não tem como nem eu ler. Porque passa muito rápido aqui os comentários. Tá, gente? A Kelly preparada aqui, gente. A Kelly. Ontem a Kelly acertou. No vídeo anterior, a Kelly acertou depois do tempo. A Kelly está demais. A Kelly não perde uma aula. Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui? Deixa eu ver. Gente, calma aí. Calma aí. Ainda não começou, não. Vou dar o prazo. Quando chegar em 10 minutos de live, eu vou falar valendo. Aí vocês vão começar a falar. A digitar aí, né? Para aparecer. Aí o primeiro que acertar, eu dou o presente. Enquanto isso está chegando mais gente. Vamos deixar o like. Olha, gente. Tem muita gente ao vivo e pouco like. Não. Esse não. Esse é na sorte, viu? Esse aqui eu não vou passar as medidas. Mas esse é na sorte. Olha só. Já foi puxa saco. Já foi porta guardanapo. Então, ali, pelas dicas. Vocês estão vendo que é coisas para casa. Então, vamos... Aí, já foi a dica de hoje. São coisas para casa. Então, aí já ficou mais fácil, né? Para vocês ali tentarem descobrir o que é. Faltam 30 segundos para começar. Na hora que eu falar valendo... Aí, no... Calma aí, gente. Calma aí. Calma, Sandra. Na hora que eu falar valendo... Aí, vocês já começam a digitar. E cada um pode colocar o comentário ali. Coloca uma peça por vez, tá? Senão, não dá para eu ler. Para acompanhar todo mundo. 15 segundos. Aí, no 11 minutos, acaba. Aí, vocês podem ir digitando. Quantas vezes vocês quiserem. 10 segundos. 5 segundos. 1, 2, 3 e valendo. Jogo americano, não. Bate mão, não. Jogo americano, não. Capa de liquidificador, não. Descanso de panela, não. Suplá, não. Jogo americano, não. Cestinha de pão, não. Porta pão, não. Uma avental, cesta de pão. Pega panela, necessaire tapete. Não, não, não. Cesta, porta panela, pano de prato, porta papel. Que porta papel? Jogo americano, lixeira. Descanso de panela. Patrícia Cunha, porta papel higiênico. Acertou. 36 segundos. Patrícia Cunha, acertou o de hoje. Porta papel higiênico, gente. Patrícia Cunha, acertou. Patrícia Cunha, você me manda mensagem. Ai, gente. Patrícia acertou de hoje. Deixa eu anotar aqui, Patrícia. Para casa. Aqui, Patrícia Cunha. Patrícia Cunha vai ganhar a peça de hoje. Quem que tinha falado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém falou antes. Deixa eu ver aqui, gente. Aqui está todo mundo. Descanso de panela, jogo americano, jogo americano, cestinha de pão, porta-pão, avental, cesta de pão, pano de prato, necessaire, jogo de xícara, tapete, porta-treco, cesto, porta-panela, pano de prato, porta-papel. Aqui, neta, meu amor. Aqui só falou porta-papel. Perguntei que papel. Descanso de panela. Não, Patrícia Cunha foi a primeira a falar mesmo. Porta-papel higiênico. Aí, depois, Vilma veio logo depois. Aqui, ó. Está aqui, ó. Porta-papel higiênico, Patrícia Cunha. Depois, Leny colocou capa para botijão. Marta Francisca, peso de porta. Depois, vem Vilma, porta-papel higiênico. Gente, vocês pensaram juntas. Só que a Patrícia mandou primeiro. Patrícia mandou primeiro. Mas calma, gente. Vai ter muita live. Todas as lives agora, eu vou sortear a peça, tá? Não? Deixa eu ver. Miguel falou antes da Patrícia. Miguel Gamer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Miguel mandou primeiro. Deixa eu ver. Cadê? Porta-carregador. Deixa eu voltar. A gente tem que ser justa, né, gente? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui os comentários. Às vezes, posso ter falado sem ver, né? Porta-panela. Cesta. Toalha de prato. Porta-treco. Tapete. Jogo de xícara. Porta-panela. Cesta de pão. Avental. Porta-pão. Valdete. Maria. Japão personalizado. Descanso de panela. Batemão. Batemão. Caminho de mesa. Jogo americano. Cesto de pão. Jogo americano. Batemão. Não. Aqui não aparece. Aqui, ó. Não aparece. Podem voltar aí os comentários. Batemão. Cesto de pão. Capa de liquidificador. Descanso de panela. Japão personalizado. Jogo americano. Cadê? Porta-treco. Pano de prato. Pano de prato. Porta-papel. Aqui, tem aqui, olha. Neta, meu amor, você já se foi de uma saída costa-sousa. Saída de costa-sousa. Falou porta-papel. Aí, depois, vem lixeira. Descanso de panela. Pega panela. Patrícia Cunha. Porta-papel higiênico. Depois, aqui, ó. Nove horas e cinquenta e três. Peso de porta. Papel higiênico. Depois, veio o da Vilma. Porta-fio. Miguel mandou primeiro. Deixa eu ver. Cadê, gente? O Miguel mandou primeiro. Parece? Mas, depois, mas na hora, a partir do momento que eu falei valendo, Miguel mandou? Deixa eu ver de novo. Sete pra cima do comentário da Patrícia. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Deixa eu voltar. Aqui, ó. Patrícia tá aqui. Um antes da Patrícia é o da Juliana Oliveira. Dois é o da Ivete Misson. Três é o da Lilica. Quatro é o da Márcia. Rosângela é o cinco. Neto, meu amor, seis. Vitória. Vitória Gouveia, sete. Cláudia Oliveira, oito. Áurea, sexta, nove. Helena Queiroz, dez. Porta-treco. Não, gente. Não tem aqui. Avental, porta-pão. Japão personalizado, descansos de panela. Não, não, não aparece. Quer ver? Deixa eu voltar tudo aqui para eu ter certeza, para eu não ser injusta. Marlis, Sandra. Aqui, ó. Havia uma pergunta aqui se eu vou passar as medidas antes. Deixa eu ver. Vitória, Neide. Bom dia, bom dia, bom dia. Miguel, acima da Lilica. Então, tá, gente. Vou presentear os dois. O Miguel e a Patrícia. A gente faz dois, então. Não tem problema. A peça de hoje vai ser tão fácil de fazer, tão legal. Todos os dois vão ficar satisfeitos com o presente. Então, Miguel. Deixa eu anotar aqui. É Miguel o quê? Que ainda não apareceu aqui para mim. Miguel. Miguel Gamer. Aqui, ó. Vou anotar aí. Vocês. Os dois vão ganhar presente, então. Aliás, três. Porque três acertaram, né? Os três primeiros que acertaram. Miguel, Patrícia e Vilma. Todos os três vão ganhar, tá? Assim, todo mundo fica feliz. Gostaram? Assim? Desse jeito? Assim? Eu não achei aqui o comentário. Mas como vocês viram aí e falaram o que ele falou primeiro, eu não vi aqui porque passam muitos comentários. É a mãe do Miguel que está na live? Qual que é o nome da mãe do Miguel? Miguel. Para mim também não aparece estranho. Vai por três. Aliás, quatro. Eu também. Cheguei um pouco depois. Assim está sendo justo, né? Vocês viram aí, mas eu não vi. Então, se a maioria está falando que teve, a gente vai pela maioria, né, gente? Gente, ó, vou colocar aqui meu contato. Áurea Rosa, ontem comprei o conto de molde, só não consegui abrir o Plus Size. Áurea, você tem que baixar a pasta. Aparece lá, você tem que clicar no download, porque você vai baixar aquela pasta, você já vai baixar ela para ficar com ela no seu computador. Porque ela é uma pasta zipada, porque são muitos arquivos, tá? E você vai baixar ela para ter ele aí para sempre no seu computador. Está brincando, Nilce? Aqui, ó, deixa eu colocar aqui meu contato. Anotem aí, hein? Já vou passar aqui o contato também para quem quiser comprar molde, adquirir pacote de molde. Hoje ainda eu vou manter a promoção de ontem. Quem adquirir qualquer pacote de molde hoje vai ganhar de presente o molde do porta-caneca, tá? A mesma promoção de ontem. Aqui, ó, vou colocar, vou escrever tudo aqui, ó. Pacote de moldes. Vou colocar aqui na frente. Moda Pet, R$25. Vou deixar os preços na frente e logo em seguida eu vou deixar o meu contato, tá, gente? O outro é kit culinária, R$24. O combo com todos. R$70. Aí vai ganhar de brinde. Quem adquirir hoje vai ganhar de brinde o molde do porta-caneca, tá, gente? Pera aí, só um minutinho que eu ainda não estou vendo os comentários. Aqui, ó, a forma de pagamento é Pix. Minha chave Pix é e-mail Roselena BH e eu vou deixar aqui o contato do celular para dúvidas sobre moldes, tá? 997-09-6950 997-09-6950 Os ganhadores também me chamam nesse número aí, nesse WhatsApp, tá? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu removi. Eu removi a mensagem sem querer. Eu fui clicar em Fixar e removi a mensagem. Ai, ai, ai. Removi sem querer, gente. Ai, a lerdeza da pessoa. Ai, quer ver aqui, ó. Moldes. Vou escrever de novo que eu removi. Eu fui clicar em Fixar a mensagem e removi. Já acertaram a nossa aula de hoje. Aqui, ó, moldes. Moda Pet, R$25. 300 moldes. Meu Deus do céu, só eu mesma. R$29,90. Plus size, R$20. Gente, esses pacotes de moldes são todos para imprimir, impressorar quatro. Eu envio por e-mail, tá? Kit culinária, R$24. Que é o pagamento X e-mail 997096950 997096950 997096950 Ah, mandei. Agora, vou fixar a mensagem. Deixa eu ver se eu fixei. Eu fixei. Agora deu certo. Pronto. Gente, eu vou fazer o pacote de costura criativa, tá? Vou fazer. Com bolsa, necessaire, carteira. Estou planejando fazer esse pacote. Muita gente me pediu. Vou fazer o pacote de costura criativa. Deixa eu ver. Alguma pergunta aqui. Não vendo tecido. Queria um com estampa de pequi. Olha, gente. Que legal. Estampa de pequi. Interessante. Interessante, hein? Muita gente que chegou aí agora. Seja bem-vindo. Meu amigo Tiago está aí também no canal Costurando com o Tiago. Gente, olha. Vamos começar. Aqui, olha. Eu já vou cortar mais uma. Você poderia vender os tecidos que usam. Claudete, eu até tenho vontade de vender mais peças. Me falta o tempo. Sabe que minha vida é muito corrida. Minha vida é muito corrida. Eu queria mesmo vender, mas ainda não deu tempo. Ainda não foi a hora de Deus. Na hora certa, né? Quem sabe vai dar para vender mais coisas. Pera aí que eu vou pegar mais tecido. Porque a gente vai fazer os três de uma vez. Nós vamos fazer as três peças de uma vez. Qual peça você acha mais fácil vender na rua? Bolsa. Bolsa. Bolsa necessaire. Quero provar esse tal do pequi. Ô, gente. Lá na minha terrinha tem um pé enorme de pequi. Enorme, enorme, enorme. Muito grande. Mas lá em casa, a gente não come pequi, não. Então, a gente traz e dá para todo mundo que gosta. Lá tem uma árvore imensa de pequi. Deixa eu virar o celular aqui. Que assim vocês vão ver. Rosa faz uma live fazendo carteirinha ao vivo. Boa ideia, né, Olga? Boa ideia. Deixa eu ver aqui. Cadê a coisinha de virar? Deixa eu colocar aqui. Minha cidade é caro demais. Vem aqui para o Pará para tomar açaí. Ó, eu vou. Meu marido é louco com açaí também. Olga, boa tarde. Beijo da Serra da Estrela. Oi, Gé. Tapetes da Gé também está aqui hoje. Que legal. Ó, já tem dois youtubers aí, hein? Tapetes da Gé e costurando com o Tiago. Só a gente fera aí hoje. Quer ser aluna, lindal? Seja bem-vinda. Aqui, ó. Vamos cortar aqui, gente. Para a base da nossa peça. A medida de 30 por 15. 30 por 15. Sejam bem-vindos. Eu já tinha cortado um, mas eu vou cortar mais dois. Maria e Miriam, finalmente consegui te ver ao vivo. Eu quero fazer para levar de presente para as minhas cunhadas na Bahia. Vou ver o vídeo. Amei. Que legal. Pois é, Lúcia. Eu vou fazer. Vou fazer um pacote de moldes de costura criativa. Já estou juntando alguns moldes aqui de algumas peças que eu já fiz. Fazendo tudo para colocar tudo em PDF para vocês imprimirem. Rosa, eu quero kit moldes de roupa. Depois te mando no grupo. Tá bom. Me manda lá, Gé. Gente, a gente tem um grupo no WhatsApp para quem faz parte do Seja Membro. Um grupo de bate-papo, um grupo de tirar dúvidas, um grupo de trocar figurinhas. Lá no WhatsApp. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, seja muito bem-vindo. É só clicar no Seja Membro e fazer a inscrição. A Gé também está lá no grupo. A Gé do Tapete da Gé. O Tiago do Costurando com o Tiago. Tem a Lu Rocha do canal. Lu Rocha Costura Criativa também está lá no grupo. Lá tem interação o dia inteiro. Quem está aí em casa sem fazer nada, querendo bater papo, vai lá para o grupo. Lá você vai trocar um monte de experiência. Vai ver um monte de ideias. Várias pessoas fazendo peças maravilhosas, postando lá. Quem está iniciando também posta. Tira dúvida. Comigo, com outras artesãs. Aqui, gente, olha, para começar. A medida de 15 por 30. Deixa eu pegar minha fita métrica, que eu não sou ninguém sem minha fita métrica. Olga, ainda estou fazendo pacote de molde, costura criativa. Vai ter bolsa, necessaire, carteira. Vai ter as peças que mais saem. Lili, carteira, para entrar no grupo, tem um botãozinho aí, o Seja Membro. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui pelo outro celular. Aqui, olha, tem aqui o Seja Membro, está vendo? Esse azulzinho, você vai clicar nele. Aí vai aparecer a assinatura. Aí você pode entrar como apoiador do canal ou como vídeos exclusivos. Um é R$ 4,99, mês, e outro é R$ 7,99. Aí você tem acesso aos grupos do WhatsApp, tem acesso à minha lista de fornecedores de materiais também. Está certo? Aqui, olha, a medida. A medida dele. 15. Pois é, Tiago, estou sentindo falta das suas lives. Por 30. 15 por 30. Aqui, eu cortei três vezes porque nós vamos fazer três peças, né? Nós vamos fazer três portas de papel higiênico. Gente, como eu sou justa, né? Eu vou deixar vocês escolherem. Vilma, Miguel, Gamer. Qual que é o nome do Miguel Gamer, gente? Eu quero saber o nome da mãe dele. E... Patrícia, qual cor do viés vocês querem? Vou deixar vocês até escolherem. Olha só, que legal. Me fala aí, que eu já vou anotar aqui qual que é a cor de cada um. Porque aqui tem a medida do viés também, que eu já vou passar para vocês. Vamos lá, gente. Escolhe rápido. Fala aí para mim. Patrícia, Miguel Gamer e Vilma. Miguel Gamer. Gessema, mãe do Miguel. Gessema, que cor que é? Gessema. Deixa eu anotar aqui, ó. Gessema. Qual que é a cor do seu viés? Vilma, Gessema e Patrícia Cunha. Me fala aí. Escreve aí. Gessena. Escolhe aí, gente. Kátia Barranquilla, da Colômbia. Oi, Ângela. Alda Ramos. Chegou. Vamos, gente. Escolhe. Pode escolher, hein. Vou deixar escolher. Tem todas as cores. Terezinha chegou também. Porque aqui a gente já vai cortar o viés na medida que a gente precisa. Na hora que vocês escolherem aí, vocês me falem. Aqui, ó. A G é azul. 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 Deixa eu ver. Bom dia, quem está chegando, Bibi. Mery, Rejane. Qual o tecido mais usado nas suas peças? Tiago, tricoline. Utilizo mais tricoline. Só falta aqui responder Vilma e Patrícia Cunha. Vocês me falem qual que é a cor preferida de vocês para a gente colocar aqui no viés, tá? Aproveita, gente. Mércia Cardoso, chegou. Que legal. Eu vou separar essas três peças aqui. E vamos cortar as nossas tirinhas. Na hora que vocês decidirem qual cor que vocês querem, vocês me falem aí, tá bom? Rita, Adelaide, Vânia. Bom dia. Vou cortar algumas tirinhas. Esse daqui eu vou fazer com quatro centímetros, três centímetros. Qual o nome da pessoa? Que é uma turma de meninos e meninas. É para verde, bebê, ou azul, bebê. Maria das Graças. Vânia, bom dia. Patrícia, Cunha. Amarelo. Agora só falta a Vilma responder. Tiago, largar meu emprego e viver de costura criativa, vale a pena? Olha, gente, eu acho que sempre vale a pena a gente apostar no sonho da gente. Eu vivo só da costura, já tem alguns anos. Não sei se vocês já viram a minha história, onde eu conto toda a minha história da costura. Depois vocês assistem um vídeo, onde eu conto tudo o que eu faço. Desde o início. Às vezes pode servir de inspiração para vocês. Eu comecei, todas as minhas máquinas sempre foram usadas. Comprei tudo usado para começar. E fui fazendo as minhas peças. Ó, o Tiago também vive só da costura. E o Tiago trabalha para caramba, gente. Tem muitos serviços. O Tiago trabalha ali, ele e a esposa trabalham muito. Ângela, Rosa, eu não acredito que consegui pegar uma live ao vivo. Estamos aqui. Estamos aqui, todos juntos. Que é isso aqui, eu já vou cortar com 3 centímetros. Vamos aproveitar as tirinhas. Terezinha, depois você volta. Obrigada, Tiago. Alda Ramos Rosa, estou a viajar, atravessar N2 de Portugal e seguir seus direitos. Vamos cortar aqui algumas tirinhas. Peguei aqui na minha caixa de retalho. Rosa, já está fixada? O que, gente? Às vezes eu pego algum comentário pela metade e eu não vejo. Rosa, você ficou de fazer um vídeo ensinando a vender no carro. Esqueceu? Não, não esqueci, não. Eu ia fazer, né? Só que logo depois, vocês viram que eu fiquei sem voz? Vocês viram que eu fiquei uns 10 dias ou mais sem voz? Eu precisei postar alguns vídeos aqui que eu já tinha postado antes. Uns vídeos sem voz, só com musiquinha no fundo, mas não deu muito certo. Porque eu fiquei sem voz, mas daqui a pouco eu vou gravar para vocês. Vocês vão ver. Como que é sair para vender na rua? Vou mostrar tudo para vocês. Acertaram, Ed, no nome da peça. É um porto-papel higiênico. Bom dia, quem está chegando. É um porto-papel higiênico de hoje. Vamos cortar as tirinhas. Fica bem misturado, bem colorido. Fabiola Andrade, Rosa, comprei um com os seus moldes semana passada. A menina deu um trabalhão para me abrir. Sou toda atrapalhada, mas meu filho me ensinou agora. Super fácil. Ah, Carla, que bom. Que você gostou. Qual peça útil para começar hoje, Tiago? Ai, gente, é difícil falar assim, né? Tem que ver o que você gosta de fazer. Qual que você tem mais afinidade para fazer. Qual que você tem mais material para trabalhar. Mulher gosta muito de necessaire. Necessaire é muito útil. Sempre muito útil, né? Bolsa tem sempre uma boa saída. Mas depende do modelo da bolsa. Depende de qual lugar que você está para oferecer. Eu sempre gosto das bolsas e das necessaires. Necessaire é sempre uma boa pedida. Principalmente se ela tiver um tamanho um pouquinho maior. Que aí dá para a mulher carregar muita coisa. Estou cortando aqui várias tirinhas com 3 e 4 centímetros. Para a gente aproveitar aqui os nossos retalhos. Estou pegando isso tudo. Bom dia, Raquel. Vilma, pink, Vilma. Ah, deixa comigo. Deixa eu anotar aqui da Vilma. Pink. Enquanto isso, nós vamos cortando nossos retalhinhos. Está vendo que aqui a gente não joga nada fora. A gente reaproveita tudo. A gente coloca ele no fio retinho. Raquel, de Belo Horizonte. Minha conterrânea. Aqui, eu gosto muito de acessórios para cabelo. Venda certa. Venda certa, Tiago e Felipe. Scrunch? Não, não tem. Eu até esqueci delas. Aqui eu também vendo muito scrunch. Havia esquecido delas. Venda certíssima. Acessórios em cetim. Você viu? Ouviu? Mas jura? Você já respondeu três vezes? Nossa senhora. Porque, às vezes, o comentário passa muito rápido. Aqui eu não vejo. Tem as scrunch, você pode fazer as de cetim. Aquelas com um lacinho maior. Fica bem legal também. O pessoal gosta. Toca de cetim também. Peça de hoje é um porta-papel higiênico. Que eu estou cortando tiras de três e quatro centímetros, tá? Nós vamos emendar isso aqui tudo. Obrigada, Cida. Gente, não esquece de curtir a live, hein? Mércia, eu não esqueci, Mércia. Não esqueci do porta-jaleco, não. Vou criá-lo. É, o cetim é um pouquinho mais difícil para cortar. Escorrega mesmo. Aí, ó. Mais sugestão. Toca de cetim. Fronha de cetim. Essas tirinhas, eu vou guardando todas elas também para usar depois. Alguma advogada aqui assistindo, Thiago, perguntando aí. Ivete, Rosa, se a gente encomendar uma peça sua pagando frete, você atende ou não tem tempo? Ivete, eu vendo só do que eu já tenho pronto. Rosa, quando você puder, mostra fazendo porta-tesouro. Mostra, mostra, mostra assim. Rosa, uma dúvida. Eu compro pacote de costura criativa. Aí, as aulas estão no canal para assistir. Olga, eu ainda não fiz o pacote de moldes, tá? De costura criativa. Mas eu vou colocar os moldes das peças que já tem aula aqui no canal, tá bom? Peças que eu já ensinei de costura criativa. De roupa que não tem. De roupa, por enquanto, só tem aula aqui da calça, né? Do pijama. Pink! Ah, viu? Eu já anotei o seu aqui. Seu pink, cor pink. Vai ficar muito lindo o seu também. Deixa eu ver. Eu separei vários aqui para cortar. Olha aí. Vamos lá. Agora nós vamos começar a costurar. Depois, se precisar, a gente volta e corta mais. Aqui tem mais um pedacinho. Rosa, as suas peças vão botar para vender? Quando? Tem previsão? Quero ser uma peça sua. Quero uma peça sua? Edna, me chama nesse WhatsApp aí da dúvida dos moldes, que eu te mando fotos do que tem disponível. Deixa eu ver aqui, olha. Já cortei várias tirinhas. Nós vamos trabalhar com essas. Aqui eu tenho algumas também que já estão cortadas. Eu vou utilizar. Vou colocar tudo aqui na cesta. Molde de pijama, tem. Tem lá no pacote 300 moldes. Tem o molde de pijama. Deixa eu guardar esses outros aqui. Nós não vamos utilizar. Deixa eu ver alguma outra colorida para colocar aqui no meio. Agora nós vamos lá para a máquina. Carregar esse daqui. A Vilma respondeu aí, olha. Tem molde de pijama sim. Tem vários tipos de pijama. Maria Helena, o kit de corte, me manda essa mensagem em comentário. Assim que a live acabar, que eu te mando o link de compra dela, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje. Como nós vamos trabalhar aqui com os retalhinhos, a gente gasta muita linha. A Carla está falando aí. A Carla já comprou o pacote de moldes. E os pijamas são um mais lindo que o outro. Então, você certifica que você já tem linha cheia, tá? Rosa, minha querida, vai uma sugestão. Porta-fraudas descartáveis. Boa ideia. Rosa, tem molde de cama, mesa e banho. Modo infantil, modo feminino, infantil. Universo de possibilidades. Isso aí, Tiago. Aqui é desse jeito. Aqui, ó. Vamos pegar nossos retalhos e emendar, fazendo uma tira bem comprida. Vou pegar esses de 4 centímetros também. Aqui tem um aqui que está comprido que eu não cortei. Esse é viés. Não, esse é tirinha. Que é o que está muito grande, eu corto para não ficar tão grande. Pacote 300 moldes, R$29,90. Esse aqui está muito grande, eu corto. Fazendo dificuldade para fazer a blusa drapeado. Decote. Mês que vem, gente, eu vou fazer algumas aulas dos pacotes de moldes, tá? Mês que vem eu vou fazer. Não posso garantir qual vai ser o dia certo, porque é muito difícil eu planejar, assim, falar, ó, tal dia, eu vou fazer tal, ó. Mas eu vou fazer. Pacote. Vou fazer peça do pacote moda pet, né? Dos cachorrinhos, dos gatinhos. E vou fazer do pacote de roupas também. Vou fazer um vestido que o pessoal escolheu lá no grupo. Um vestido muito bonito. Eu até mostrei ele ontem, qual vai ser o vestido que eu vou fazer. Me ensina a fazer um cutiebook. Raimunda, olha, cutiebook eu acho lindo. Só que demora muito para fazer. Por isso que eu não faço. Quem quiser ser um empresário no mundo da costura, é só adquirir esses pacotes de molde. Isso aí, Tiago. Isso mesmo. Porque tem muita coisa legal. Vai ser viés. Tem muita coisa legal nos pacotes de moldes. Deixa eu ver aqui. Eu já cortei todo mundo, já cortei todo mundo. Vamos pelos de 4 centímetros. Emendar todo mundo. Aqui a gente tem que cortar essa parte aqui também. A gente tem que deixar ela retinha para emendar, tá? Deixa eu virar aqui assim. É mais fácil. Acender a luz aqui. Deu uma clareadinha, né? Melhorou. Tem molde e roupinha de bebê também. Tem a infantil, que vai até 16 anos. Tem de tudo. Tem calça, vestido, pijama, roupa íntima. Tem de tudo. E aí, a gente vai emendando todo mundo. Vamos fazer aqui uma tira bem comprida. Como fácil para comprar? O pacote de moldes, você faz um pix nesse valor, né? Se você quiser todos os moldes, saia R$70,00. Todos os pacotes de moldes. Quatro pacotes. Ou se você quiser um outro pacote. Ou só um pacote, você faz no valor só do pacote que você quer. A chave pix é e-mail. Esse que está fixado aí. Assim que você fizer o pix, você manda o comprovante por e-mail. E eu te mando os pacotes de moldes por e-mail também. Aí você imprime na sua casa. Impressor A4. Essa impressora doméstica. Mesmo. E monta os moldes. Tem vídeo aqui. Eu mostrando como que monta os moldes. O Moda Pet é R$25,00. Quem adquirir hoje, eu vou mandar de presente o pacote. O pacote não. O molde do porta-caneca. Ontem eu mandei de presente também. Ontem foram dois, né? Porta-caneca e porta-cartões. Hoje eu vou dar de brinde o porta-caneca. Porta-caneca. Deixa eu ver. Mais qual? Mais um azul. Aqui a gente vai fazendo essa tira comprida. Vou colocar um estampado para variar. Colério Miguel Angel. Olá, Rosa. Sou Sara da Argentina. Sempre vejo. Sou uma gênia. Ai, que legal. Só tem três curtidas mesmo. Não, agora tem mais curtida, Áurea. Agora tem mais curtida. Mais gente veio e curtiu. Andréia, para comprar, é isso que eu acabei de falar. É, faz o Pix. Você tem que fazer um Pix. Nesse valor do molde que você quer. Tem dois combos de moldes. Tem o combo com as peças, que é o Moda Pet. Pacote 300 moldes. E o pacote Plus Size. Sai a R$55,00. E tem o combo com todos os moldes, que inclui o kit culinária. Que é esse que tem todas as aulas aqui no canal também. Desse kit. Aí, esse sai a R$70,00 com todos. Tá? É via Pix. Pagamento. Quem quiser o boleto, eu posso mandar um boleto também. Aí, me chama nesse WhatsApp, que está aí. Que eu mando o boleto. O boleto tem um acréscimo de 5%. Deixa eu ver. Aqui já deu todos nessa medida que eu tenho aqui. Acho que sim. Ainda dá para colocar mais aqui. Sirleide, chegou agora. Vai adquirir, Márcia? Você vai gostar. Aí, não esquece de, assim que fizer o pagamento, mandar o comprovante por e-mail, tá? Que é por esse e-mail que eu vou mandar os moldes para vocês. Luciana, chegou também. Ô, Tiago, você está aí, Tiago, ainda? O pessoal está querendo minha caneca. A caneca que você fez para mim. Tiago, o que fez, gente? Maria Neus, eu estou fazendo porta, papel higiênico. Está fixado aí o WhatsApp, gente, nas mensagens. Clica aí nas mensagens, você vai ver em azul aparecendo lá em cima. Vou guardar esse aqui que eu já emendei. Agora eu vou emendar os de 3 centímetros. Gente, eu acho, ao que tudo indica, eu vou programar para dar aula presencial. Se tiver aula presencial, tem alguém aqui que vai querer fazer? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao que tudo indica, eu vou me programar para dar aula presencial. Uma aula, assim, de um dia em um final de semana. Num sábado. Vou ensinar uma peça bem legal. A Marta Francisca, eu vou ser a primeira. Bom dia, quem está chegando. Sei, Leite, que pena. Estou em Arapiraca, Lagos. Eu adoraria, mas estou em São Paulo. Ai, gente, vocês vêm para cá. Passam um final de semana, ó. Vem conhecer Belo Horizonte. Vem conhecer BH. Dá uma volta. No domingo, a gente vai na Feira Hippie. A minha sogra, Dona Zilda, está aqui também. A Marta Francisca. Mora em Tabirito, mas vou correndo. Ah, você está aqui pertinho, Marta. Rosimeiro. Bom dia, Rosa. Vou comprar os moldes. Você emite o boleto também ou somente Pix? Rosa, emita o boleto. Emita o boleto, sim. Me chama lá naquele WhatsApp. Eu emito o boleto também. Está gostando, Elizabeth? Que bom. Que bom que você está gostando. A Maria Artes também é mineira de mangas. Francisca. Não, não conheço. Mas se me convidar, eu vou. Queremos 30 aulas de dias. 30 dias de aula. Colério, não entendo nada do que eu disse. Só vê o que eu estou fazendo, Colério. Quero molda pets, mas ainda não sei nada de costura. Gente, eu mostrei aqui como que é o pacote molda pet ontem. Durante a aula. Ele, no final da aula, na verdade. Ele tem fotos mostrando como que é a montagem das peças. Qual peça que monta e qual. Onde que costura. Tem foto mostrando. Esse só não tem vídeo. A Ivete. Quero suas aulas presenciais, mas moro em São Paulo. Vem passear aqui, Ivete. Uai. Vem passear aqui um final de semana. A Terezinha. Eu a segunda. Arrumar um jeito de fazer aula presencial. Ensinar bastante coisa legal. Esse aqui é um que eu preguei e soltei. Bom dia. Que eu fico para o Janaúba. Atravesso o Rio São Francisco, mas moro em São Paulo. Ah, que legal. Closing alterations. Hello. Ótima ideia, aulas presenciais. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho. Ensinar aqui uma peça bem legal. Aí vocês vão fazer aqui comigo. Vai levar o molde para casa. Vai fazer a peça desde o início. Eu já estou imaginando, né? Já estou planejando. Vamos ver. Já estamos terminando de montar, de emendar aqui as tirinhas. Bom dia, quem está chegando. Onde vamos ver os moldes de pijama hospitalar, Sandra? Os moldes de pijama hospitalar estão no pacote de 300 moldes. Está em variedades. E lá tem. Tem o molde feminino e o masculino. Do pijama cirúrgico. E tem muitos moldes também de jaleco. É mesmo, Tiago? Eu queria que você levasse suas máquinas. Aí não, né? Que aí a mesma aula pode ser online para nós. Pensa aí, por favor. É mesmo. É mesmo. Vou pensar em aula online. Eu pensei na aula presencial. Que assim todo mundo tira dúvida aqui na hora comigo. Pega mais dicas aqui. E aí? Mas aí a gente vai pensando em tudo. Até lá. Ensinando a fazer pijama. Eu ensinei a fazer a calça do pijama, Sônia. Está nessas aulas aí para trás. Eu já ensinei a fazer a calça. Depois eu vou ensinar a fazer a parte de cima também. Aqui, ó. Estou quase acabando de emendar os detalhinhos para a gente colocar nas peças. Vários retalhos. Vocês viram que eu peguei bem aleatório. Não fiquei combinando estampa. Mas no final vai ficar muito legal o resultado. Aqui ainda tem alguns dessa cor que eu posso colocar. Ficou sem costurar. Olá, quem está chegando? Seja bem-vindo. Pronto. Pronto. Aqui agora eu já emendei muitos retalhos. Muitas tirinhas. Agora nós vamos começar a pregar. Sônia, você perdeu muito? Não. Eu passei algumas medidas. A medida aqui da nossa base é 30 por 15. E aqui eu estou emendando as tirinhas. Agora que nós vamos começar a pregar. Aqui, ó. Fiz uma tira bem comprida. Esse molde plus size é separado. O molde plus size é 20 reais. E o molde... E o molde... Pacote 300 moldes é 29,90. Só beber um pouquinho de água aqui. Isabete do Uruguai. Tá fazendo xuxinha aí, Dalva? Que eu vou começar. Vou colocar... Você pode colocar na horizontal, na vertical, na horizontal, na diagonal. Eu gosto muito de colocar assim, na diagonal. Pra fazer essa peça de hoje aqui, não precisa colocar manta, tá? Só o tecido. Então, por isso que eu estou pregando ela aqui em cima de um outro tecido. Que eu preguei o primeiro. Vem, coloco aqui o segundo. E vem costurando. Costuro até aqui o final. Não, mico nenhum, Dalva, mãe. Corto o excesso. Depois você volta pra terminar de assistir. E tenho que ir. Um abraço, Sara. Depois você volta. Que a gente vai preencher esse painel aqui todo com os retalhos. Ó, eu esqueci de ir intercalando com o outro. Com o maior. Deixa eu pegar um outro lado aqui que tem ele mais estampado. Mais colorido. Pra colocar aqui. Angélica, seja bem-vinda, Angélica. Esse daqui, ele, eu já fiz ele uma vez. Porém, com o tecido inteiro. Aqui no canal tem dois modelos de... De... Porta papel higiênico que eu já fiz. Esse daqui é aquele que a gente coloca pra ficar embaixo do que já tem. Pra ficar um papel higiênico lá de reserva. Vocês já viram esse modelo aqui no canal? Tem mais tempo que eu fiz a aula dele. Se inscreve aí, Angélica. Se inscreve aí que eu já tive até sorteio. Dois, três pessoas vão levar a peça pra casa. Olha que legal, hein? Quem tá chegando, seja bem-vindo. Eu vou intercalar aqui o retalho do grande e do pequeno. Rosa, como é o nome daquele rolo pra apertar as peças coladas? Que rolo? Eu vou insistir as aulas semana. Qual rolo? Qual rolo, Tiago? Eu tenho aqui? É esse daqui? É esse? Esse é rolo de expressão. Esse e esse daqui? Eu tenho esses dois rolos de expressão. É rolo de expressão que chama. Esse é de madeira e esse é o de alumínio de pé. Pra espécie pequena, eu gosto mais desses daqui. Ajuda bastante. Eu gosto. Preciso pra apertar a cola de contato. Ah, é verdade. Ele é usado pra isso também. Tem gente que usa ele até pra aplicar papel de parede ali naquele papel pra fixar mais. Verdade, isso mesmo. Bom dia! Aqui, ó. Estamos quase completando um painel já. Isso intercalando retalhos, hein? Tá? 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 Ó, ficou lindo. Puxa saco de ontem. Ficou, não ficou? Neide, você quer participar do grupo do WhatsApp? É só clicar nesse botãozinho azul aí atrás, seja membro. E fazer o cadastro. Aqui, agora eu costuro aqui em volta dele todo. E aí, lá vai ter o link para os grupos. Vira um pedacinho. Vocês estão vendo que essa peça de hoje dá pra fazer em qualquer máquina, né? Nem estruturador tem. Que depois eu vou colocar um outro tecido aqui só pra cobrir essas costuras. Vou reservar um. Fazer mais um. Um. Esse rolinho é um rolinho de pressão. Ele é muito prático mesmo. Bom dia, quem tá chegando. Seja bem-vinda. Quem ficar até o final, depois eu mostro o pacote de moldes. Um pouquinho deles. Quem tem interesse em ver os pacotes de moldes. Aqui, ó. Você sempre corta o excesso de tecido depois que você vira, tá? Aqui, ó. Virou. E cortou. Aí corta depois. Vai sair, Tiago. Obrigada por ter ficado até aí com a gente. Um beijo pra Nara, pras meninas. Pessoal, depois vocês vão lá no canal do Tiago. Ele ensina coisas muito legais. Tem aula todo dia também. Na costura também. Deus abençoe. Ô, Dani. Lá no Seja Membro, eu passo o contato da minha lista de fornecedores de materiais também. Isso aqui, gente, ajuda a não precisar de ficar passando toda hora o tecido, sabe? Ter que ir lá no ferro toda hora passar. Isso aqui ajuda bastante nisso. Amém, Fátima. Deus te abençoe também. Aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui só falta um pouquinho, né? Então, o que é que eu venho e corto um pouquinho desse daqui. E prego aqui embaixo. Aqui, na hora que ele virar, ele cobre. Sônia, esse aqui a gente compra pela internet. Depois, se você quiser, eu te mando o link. Assim que a live terminar, você deixa no comentário. Fala assim, Rosa, me manda o link do rolinho que eu mando. Esse trabalho você consegue fazer na máquina doméstica. Todos perfeitamente. Esse mês que vem agora, eu vou fazer as aulas do mês inteiro. Todas na máquina doméstica. Vocês gostaram, né? Da ideia do pacote de molde de costura criativa. Tchau, 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 tchau. Então, nós vamos fazer todos os três ao mesmo tempo. Quem chegou depois, gente, a medida é 15 por 30 só. Mas é porque aqui eu estou fazendo três peças da mesma. Porque três pessoas foram as ganhadoras da peça de hoje. Então, as três vão levar pra casa essa peça daqui. Por isso que está saindo três peças. Esse rolinho é o rolinho de pressão. Pra ajudar a vincar a peça. Pra não precisar ir lá no ferro ficar passando. Aí você só dobra aqui, passa ele. E faz uma pressãozinha aqui em cima. Aí já amassa o tecido. Pode fazer também, Ângela. Eu já fiz aqui com o setinho. Fica bem legal. Ó, o Gui já chegou. Estou escutando a vozinha dele lá no fundo. Aqui, ó. O segundo já está ficando pronto. O painel também. Bom dia, Sueli! É aqui, ó. Vira também o último, né? Pra costurar ele. Faz o recorte aqui. Nós vamos pro último painel. A Elisabeth, se eu ganhar, pode entregar em BH. Minha cunhada mora aí. Obrigada, Cida. Gui é uma fofura. Estava na terapia com o Anderson. Já acertaram, Sueli. Três pessoas acertaram a peça de hoje. Então, as três vão levar pra casa. Tchau. Não, Seri, estamos fazendo três peças Não vou dividir a peça em três Não, nós estamos fazendo três Olha só que maravilha Aonde que você já viu isso? Estamos fazendo três peças Cada um vai levar uma para casa O que vocês acharam desse modelo de live com sorteio? Vocês gostaram? Três pessoas vão levar de presente Três acertaram Os três primeiros que acertaram Esse rolinho é um rolinho de pressão Chama rolo de pressão O Neide, eu vendo o pacote de moldes Ele sai a R$ 29,90 Sai muito barato todos os moldes Para você adquirir o pacote Vale muito a pena, viu? Ali tem molde tudo De pijama, de jaleco De calça, saia, blusa, vestido Molde tudo Para você fazer aí na sua casa Deixa eu ver se eu calculei o tanto certo de retalho Se isso aqui vai dar para fazer a peça toda Que é do retalho de três centímetros Aqui acabou Agora só ficaram os retalhos de quatro Sorteia a gente só vê no canal da Rosa Amei Verdade, gente Sorteia e três ganhadores ainda levarem o prêmio Olha que legal O rolinho é ótimo Vocês encontram deles de todas as larguras Esse eu estava esperando chegar a ele Menorzinho Eu estava usando só esse outro aqui, olha Ele também ajuda, também é bom Faz o mesmo efeito Mas esse menorzinho é mais fácil para usar Quero ganhar o que fazer Messi, você tem que chegar cedo Na live Aí no início da live eu dou um tempo Na hora que eu falo valendo Tem um minuto Para adivinhar o que é a peça do dia A Ivete Se a live já era boa sem sorteio Agora ficou mais atrativo Por isso vamos dar muitos likes Isso aí Aí eu dou um tempo Aí na hora que eu falo valendo Aí você escreve lá nos comentários Aí o primeiro a acertar ganha Obrigada, gente Obrigada pelo carinho com o meu guiguinho É o primeiro que acerta ganha A peça do dia Hoje foi uma exceção, né? Várias pessoas acertaram Então hoje três que estão levando para casa Aqui ó, deu Ainda sobrou isso aqui E agora a gente passa uma costura em volta dele todo Se você precisa de máquina industrial para fazer meus trabalhos Não, não depende qual o trabalho que você quer fazer Mas praticamente todos aqui Dá para fazer na máquina doméstica Tá? Porque nós vamos refilar Cortar esses excessos Praticamente todos você consegue fazer Na máquina doméstica E agora a gente passa um pouco do que você quer fazer E agora a gente passa um pouco do que você quer fazer Bolsa estruturada Dá Depende da máquina, dá Dá para fazer na doméstica Porque a gente tem que ver também a máquina, né? Porque tem máquina que não aguenta muitas camadas A máquina doméstica que eu tenho aqui Por exemplo Ela aguenta a costura com várias camadas Mas tem máquina que realmente não aguenta Você não me responde Qual foi a pergunta? Tortas Delícias Qual foi a pergunta? Que às vezes passa muita coisa que eu não vejo Bom dia Qual foi a pergunta? Tortas Delícias Faz a pergunta de novo Tá lá em cima É que eu tô cortando aqui Pergunta aí de novo Comprou os moldes, Andréia? Mandou comprovante lá? Desde que descobriu seu canal Não pare de acompanhar Ao vivo hoje Foi a primeira vez Olha que coincidência Primeira vez ao vivo E já ganhou Que legal Tem um saco de retalho de mar O que eu faço com ele? Olha Aqui eu utilizo pouca malha Tudo que eu utilizo aqui Mais quantidade É tricoline Mas a minha sugestão de malha É tapete E scrunch Que é a chuchinha de cabelo Quem ensina muita coisa legal Não sei se ela tá aqui ainda Ela tava no início da live É a Gé Tapetes da Gé Ela ensina coisas maravilhosas Lá no canal dela E ela também utiliza E ela também utiliza Outros materiais Além do tecido Do tecido plano Porque aqui Eu praticamente Não trabalho com malha Muito pouco Pode ver que 99% das peças Que eu faço aqui São com tricoline Angélica Eu voltei Meu telefone descarregou Mas tô de volta Amém Deus abençoe também Amar Eu já comprei tapetes Com a Gé Ela faz muita coisa Bonita Ela também tá lá No nosso grupo Do WhatsApp Agora nós vamos colocar O forro Aqui nessa peça Vamos levar lá Pro outro lado E agora eu vou mostrar Pra vocês A outra parte O grupo É só clicar Nesse botãozinho azul Onde tá escrito Seja membro E nele Você tem acesso Aos grupos do WhatsApp As listas de fornecedores De materiais Aqui olha Os três painéis Agora nós vamos colocar Forro nos três Vou pegar o tecido Vou pegar o tecido Aqui pra fora Essa peça Gente Ela pode ser usada Dos dois lados Essa peça O legal dela É que ela é dupla Você pode utilizar Ela dos dois ladinhos Vou pegar o alfinete Aqui E E o lado de trás de todos eles vai ser da mesma cor. Bom dia! Depois eu refiro ele. Esse é para um rolo. Vou mostrar para vocês depois como que ele funciona, esse porta-papé higiênico aqui. Pronto, o forro já está todos eles com o forro aqui. Agora deixa eu cortar aqui os viés, que agora a gente já vai para a máquina, a gente só sai da máquina com a peça pronta. E agora a gente já vai voltar, deixa eu ver. Patrícia é amarelo, Miguel é azul e Vilma é pink. A gente vai cortar 47 centímetros de viés duas vezes. Deu 47 centímetros de viés duas vezes. Aqui eu dobrei. Bom dia! Bem-vinda! Rosa, essa tábua de corte é... A minha é 60 por 45, Andréia. Essa verde é 60 por 45. A outra, a rosinha é menor um pouco. Tem link de promoção daquela outra, 90 por 60, consegui dela mais barato do que a do... Do que essa desse tamanho. A 90 por 60, o kit dela. E o amarelo. Pronto, agora vamos para a máquina. Pronto, agora vamos para a máquina. Amanhã eu vou ganhar, se Deus quiser. Vamos lá na máquina de novo. Coloca o meu celular aqui. Deixa eu tirar essas outras coisinhas daqui. E aí Ai, gente, vai ir ficando sem etiqueta quase? Não pode. Colocar etiqueta nas peças? Quase que fica sem etiqueta? Não pode isso. Deixa eu tirar uma aqui e colocar a etiqueta aqui em cima. Já coloquei uma etiqueta aqui, nenhuma. E já vou pregar. Aqui, ó. Vamos costurar só nessa parte menor, tá? Por enquanto. Coloca a etiqueta aqui em cima também. Reserva uma. Só pregar mais uma etiqueta aqui. Não é? Não. 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 costurado também vocês vão ver que daqui pra lá é super rápido de fazer a peça colocar a etiqueta aqui também etiqueta pregada costurei de um lado e do outro eu posso tirar esse alfinete aqui bem recorto só na parte de cima da lateral e ainda não recorto o excesso não, eu deixo pra recortar depois fica um pouquinho torta a costura peça de hoje é um porta papel higiênico aqui eu viro e vou rebater a costura aqui em cima vai, vai aprender sim com certeza vai deu retrocesso aqui aqui sem precisar aqui agora eu prendo as laterais aqui vamos recortar depois eu vou mostrar pra vocês depois de pronta a utilidade dessa peça aqui no outro lado aqui no outro lado também a última a última aqui no outro lado aqui no outro aqui no outro aqui no outro mais aqui aqui no outro Agora é só cortar esses excessos, que agora nós vamos para as últimas costuras da nossa peça. Que quem for fazer no tecido inteiro, né, quem não for utilizar retalhos, viu que a gente só pegou esse tecido nessa medida de 15 por 30, costurou em cima, virou e rebateu a costura. Aí aqui eu preguei nas laterais para ficar os dois tecidos presos juntos, né, mais fácil para a gente costurar agora. Aqui eu venho, corto esses excessos, fazer isso aqui nos três. Bom dia, Rosa. Contato para a confecção da etiqueta não está retornando. Ah, Regina, eles pararam de fabricar etiqueta. Aplicar etiquetas e recortes não fabrica mais etiquetas, tá? Eu avisei em uma live outro dia. Eles não fabricam mais, eles pararam de fabricar. E o último. É muito bom. Muito bom, Tiago. A Ivete Rosa está abrindo uma caixa de leite para fazer o molde. Ela não é mais caixa de leite no fundo, é só transpassada. Protesto. E agora, olha, deixa eu ver qual que eu vou começar aqui. Deixa eu ver a cor da minha canelinha. Então, eu esqueci de colocar aqui na canelinha, preenchendo. Na cor, deixa eu ver. Não, acho que eu tenho todas. Tem o azul, tem o amarelo. Só faltou o do pink aqui, dá? Deixa eu colocar o pink preenchendo aqui. Vamos fazer com o azul primeiro. Enquanto isso, a pink já vai enchendo a canelinha. Já vai sair as três de uma vez. Colocar aqui para a canelinha. Colocar aqui preenchendo. Esqueci de colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui na canelinha dentro. Vamos fazer a azul primeiro. Beber água aqui, senão eu fico sem bolsa. Vou colocar aqui na canelinha dentro. Vou colocar azul, tudo azul agora. Vamos fazer a canelinha dentro. Deixa eu ver qual, qual, qual. Deixa eu ver qual que aparece mais azul aqui. Acho que é essa. Ou essa, essa. Essa aqui tem mais azul. Então, o que a gente faz? Eu vou dobrar. Bom dia, quem está chegando. Que é o jeito mais fácil de pregar a viés, hein? Dobradinho assim. Ah, mando sim, Thiago. Aqui, ó. Encaixo ele aqui para baixo. Lembrando que o viés está todos dois cortados no mesmo tamanho. 47 centímetros. Tá? Aqui você dá um retrocesso. E ele vai se encaixar aqui em cima. Dobra. Ele vai se encaixar aqui. Alessio, 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 de Betinho, ó. Está aqui pertinho de mim. Aqui, ó. Dobra. Essa emenda eu deixei do lado de trás, tá, gente? Do lado que não está com a etiqueta. Aqui atrás a mesma coisa. Aqui. 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 Deixa aqui dois centímetros, aproximadamente, vem costurando. aí que eu só encaixo ele aqui dentro, dobra. Aqui já tem um pronto. Você já tem ideia de como que funciona esse daqui? Que, ó, já tem um pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na prática. Agora vamos para o próximo. Viu como que é rápido de fazer a peça? É tão rápido. Vou pegar a linha amarela. Esqueci. Deixa eu pegar. Vou pegar a caneirinha. Ó, essa é uma porta caneirinha. Deixa eu ver, minha amiga. Estou maluca com as minhas. Isso daqui? É, isso aqui eu já ensinei a fazer numa live aqui. Tem até a bolsinha aqui para tampar, para elas não caírem, para não fazer bagunça. É um porta caneirinha. Esse eu já ensinei como fazer na live. Tudo com retalho. E um pedacinho de espuma. Olha lá, para você ver como que fica legal. Fica tudo organizado. Fizemos tudo com retalho. Fizemos uma live. E por incrível que pareça, também vocês aqui que decidiram. Eu não ia colocar tampinha. Aí vocês pediram, eu coloquei. Não conhece? Ah, eu vou mostrar. Olha lá, gente. De vez em quando, essas canelinhas que vão enchendo de fiapinho, a gente tem que tirar. Porque por pouca coisa, ela para de costurar. Legal, essas máquinas eletrônicas. Ela começa a embolar tudo. Na outra também a gente tem que tirar, né? Mas daqui se começa a juntar, ela embola tudo. Agora vamos para a amarela. Deixa eu ver qual das duas aqui tem mais amarelo. Esse, né? Esse aqui é o único que tem um detalhe amarelo. Bom dia! Medidas. O corpo é 30 por 15. E viés é de 47 centímetros de viés. Esse aqui é de 2,3. 2 centímetros e 3 milímetros. Esse viés aqui. Rosa, chegou aqui agora, minha bisneta, disse para fazer isso para ela. Não sabe o que é, pois tem dois anos. Ah, você vai gostar. Deixa eu ver aqui o resultado final, você vai ver. Que legal. Aqui, ó. Dá aqui uns 2 centímetros. Eu não medi, não. Mas 2 centímetros. 1,5 centímetro a 2 centímetros. E vem costurando. E vai dar um retrocesso. E vai dar um retrocesso. E do outro lado, a mesma coisa. E do outro lado, a mesma coisa. Acompanha sempre, Márcia. Que legal. Aqui, mais um pronto. Comprei um eletrônico, um overlock. Estou amando trabalhar nela. Ai, é gostoso, né? Muito gostosa dessas máquinas eletrônicas. Muito gostosa mesmo. Agora a rosa. Deixa eu trocar de linha aqui agora. Rosa, ela está aqui. Uma moça bita mandando beijos para você. Aqui, está ali. Ah, que linda. Que legal. Bom dia, querida rosa. Estou de Sete Lagos. Olha, o Sete Lagos também está aqui pertinho. Olha, o Sete Lagos também está aqui. Olha, a luz aqui do ring light apagou. Deixa eu esbarrer nele e acabou apagando. É, clareou. O meio que o acesso é só começar. Aqui, vamos dobrando. Ana Martins, obrigada, Ana. Já estamos terminando a nossa peça de hoje. Muito grata, Rosa. Sua aula ajuda imenso. Muito obrigada pelas dicas que vai dando também. Suas sugestões para visualizar outros canais me tocou. Exemplos de simplicidade e humildade. Beijinho. Beijo, Adelaide. Eu sempre indico os canais dos meus amigos aqui. Aqui vem. Pego ela aqui atrás. Meio centímetro aqui para fazer o acabamento. Olha, o Tiago fala com propriedade. Que rosa foi a única que eu vi fazendo isso. Foi a única, Tiago. A gente tem que pensar no próximo, né? A gente tem que pensar no próximo sempre. Por que não divulgar os canais dos colegas? Cada um tem uma coisa legal para dividir com o próximo. Igual você. Você ensina muita coisa legal lá no seu canal. Gente, ensina também coisas legais demais. Cada um sabe uma coisa diferente, né? Então, a gente vai compartilhando os conhecimentos. Por que não? Prontinho. Agora sim. A gente vai ver como que funciona essa peça. Vou levar lá para a mesa. Para vocês verem as três juntinhas. Para a gente ver como que elas ficaram. Vamos lá para o outro lado. Colocar aqui. Vou pegar aqui o papel para mostrar para vocês. Então, vamos lá para o outro lado. Aqui, olha. Esse aqui, deixa eu ver. O amarelo é de quem? Da Patrícia. Esse é o da Patrícia. O rosa é o da Vilma. Esse daqui é o da G-Cena. E esse daqui é o da G-Cena. Lá, como que ficaram. Ficou dessa forma. Aqui, como que funciona, gente? Deixa eu ver no que que eu vou poder colocar aqui para vocês verem como que funciona. Aqui você coloca o papel higiênico. Sabe aquele suporte que já tem lá no banheiro? Aquele suporte, aquele ganchinho que coloca o papel? Aqui você coloca mais um de reserva. Aqui está aquele menor. Mas você pode colocar até aqueles 60 metros que cabe. Ah, sei. Já sei no que que eu vou colocar aqui. Que vai dar para vocês verem. Vou colocar aqui em cima. Vai dar para vocês terem uma noção de como que é. É desse jeito aqui, ó. Não é o lugar mais ideal. Não é só para vocês terem uma ideia de como que fica. Aqui vai estar o rolo do papel higiênico tradicional, né? Aqui, ó. Vai estar o rolo aqui. Então, esse espaço aqui, olha, vai estar o rolo do papel. Vai estar rodando. Aí você coloca ele. Coloca o outro papel aqui. E coloca ele por cima. Ah, deixa eu pegar um outro papel ali para vocês verem. Aí vocês vão ver direitinho. Que o meu suporte ali do meu banheiro é diferente. Mas aqui vai dar para vocês verem, ó. Deixa eu ver se tem como aproximar a imagem. Ah, tem. Olha lá, olha. Esse meu aqui está pequeno. Tá? Mas aí, quando você estiver lá na sua casa, vai dar para você ver o que eu estou falando. Você passa uma parte, passa o bolo e passa aqui, ó. Aí vai ter um ali. Então, sempre que você precisar, já vai ter um papel higiênico ali de reserva. Está vendo como que funciona? Funciona dessa forma. Aí já fica um de reserva ali. Por exemplo, chegou visita lá na sua casa. Então, você já deixa um papel ali de reserva. Caso acabar um, já tem outro ali para ficar guardadinho. Você vai guardar, Vilma? Que legal. Vamos ver o da Vilma. Como ficou? Então, vamos ver. Vamos colocar os três. Já colocou. Já pode deixar o papelzinho ali. Para guardar, não. Não é para usar. Olha lá. Fica aqui, dessa forma. Né? Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Tá, né? Olha lá. Ficou desse jeito. Vamos ver o azulzinho. Azul dessa forma. Desse jeitinho aqui, gente. O que vocês acharam? Gostaram da ideia? E super fácil de fazer, não é mesmo? Como vocês viram, gasta poucos materiais. Pouquíssimos materiais. Para você fazer e vender, presentear. Que eu uso bastante, Vilma. Quando estiver velhinho, guarda de lembrança. Amor, Vilma. Que bom que você gostou. Fácil, né, gente? De fazer. Super fácil de fazer. Vejam só. Olha lá. Como que ele fica. Olha lá. Que lindo. Vocês viram, gente? Todos feitos com retalhos. A gente não precisa combinar ali os retalhos. Porque sempre fica uma peça legal. Sempre fica uma peça única e exclusiva. Sempre sai um resultado bacana. Olha o Tiago. Quem não gostou, aguarde o processo. Vocês viram? Sempre pode ali misturar bastante os retalhos. Que sempre fica uma peça legal no final. Você pode intercalar bastante com o que você tem aí na sua casa. Não precisa selecionar. Ah, não vou separar só os retalhos mais bonitos. Não precisa. Vocês viram que aqui tem retalho mais variado de tudo. Peguei ali vários retalhos aleatórios. E fiz essa montagem. Você viu? Ô, Nai. Fica calma, Nai. Fica assim, não. Você vai ganhar ainda. Útil, né, gente? Ah, e detalhe. Ele pode ser usado dupla face, tá? Você pode usar ele tanto de um lado quanto do outro. Porque o acabamento fica igual dos dois lados. Então, não quer usar ele estampado, não. Você pode utilizar ele ali do outro ladinho. No liso. Que também fica lindo, tá vendo? Veja só. Que gracinha. Pode usar dos dois lados que você quiser. Gostaram? Então, gente? Que bom que vocês gostaram do nosso peça de hoje. Hoje foi legal. Foi uma aula bem diferenciada, né? Com três ao mesmo tempo. Três pessoas ganharam. Três acertaram. Quem sabe nas próximas tem mais gente aí que acerta também. Ó, Thiago. Sua esposa é top, Anderson. Tá vendo aí, Anderson? Só top. Eu tava com o cabelo molhado. O cabelo já até secou. Olha lá, gente. Que lindo. Muito legal, né, Anderson? Anderson já conhece essa peça aqui. Tem lá em casa? Lá em casa tem. Olha aí pra vocês verem. Que lindo. O azul. O azul de quem? Deixa eu ver. Azul da G. Olha lá, que lindo. O azul bem delicado, né? Você gostou? Vai usar? Ah, então tá bom. Ah, Vilma. Daniela, eu posso te dar retalhos. Vai lá no Face e mande pra mim seu celular. Vamos ver o da Patrícia. Olha lá. Olha lá o da Patrícia. Que lindo. Gostou, Patrícia? Do seu? Anderson, coloca sua foto aí no perfil do YouTube, homem. Olha que linda. Agora, a rosa da Vilma. Olha que linda também. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de rosa, né? Gosto de tudo rosa. Pra começar, a minha casa, meu marido fala até hoje. Gente, a cor que a gente pintou do lado de fora é rosa. A única casa rosa da rua. Ele xinga até hoje por isso. Mas é rosa. Ficou lindo, né, gente? Olha só. Que peça linda. Você pode usar de todos os lados. Ah, quer um estampado mais discreto? Quer um estampado mais alegre? Ou então, quer uma cor lisa. Você pode usar de todo jeito. Tá vendo? Que legal. Essa foi nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã não vai ter live. Amanhã e sábado. Mas domingo eu vou fazer uma live de novo. Na parte da manhã. Vou esperar todo mundo aqui. Tá? Pra gente fazer um sorteio bem legal. Que eu vou querer mandar presente de novo pra vocês. Troca a cor da casa, Anderson. De jeito nenhum eu não deixo. Eu vou fazer outro sorteio no domingo. Tá? Então, quero dar presente de novo. Quero ver quem que vai estar aqui comigo no domingo. Pra gente fazer uma peça linda. E ver quem é que vai ganhar. Anderson, essa mineirinha é trem sem freio. Ai, Beth. Eu gosto de cores. Trabalho com pintura em tecido. Mas amo azul. Patrícia, vai ficar com flores na minha prateleira. Olha que ideia legal, Patrícia. É mesmo, hein? Colocar flores também vai ficar bem legal. Quanto pra vender? Bom, depende de como que vai ser a técnica que você vai utilizar. Por exemplo, se você for fazer ela com tecido, só o tecido, sem técnica de patchwork, igual nós fizemos aqui. Se for com tecido, a partir de 15 reais. Agora, se tiver uma técnica de patchwork, igual tem aqui, a partir de 25, tá? Porque, como vocês viram, ela dá um pouquinho mais trabalho pra gente fazer, a gente tem que recortar as tirinhas, emendar. Então, você pode colocar, agregar um valor aí. O que que o Anderson tá falando aqui, gente? Deixa eu ver. O que que o Anderson tá falando? Olha lá, hein, marido. O que que você vai falar aí? Acredita, hein? É que eu sou um pouquinho brava em casa, gente. Por isso, só por isso. Que eu não vai demorar nada eu ver o Anderson na costura, na máquina de costura. Não é difícil não, Tiago. Não é difícil colocar aí pra costurar, não. Já coloquei pra cortar, pra costurar, falta pouco. Gostaram? Então, gente, hoje à noite tem mais uma técnica. Que eu também amo azul e lilás. Ai, que legal. Eva, gostou? Então, hoje à noite tem mais uma técnica. Vocês já viram que eu estou trazendo aí várias técnicas de caixinha de leite. Na mesma peça. Só que em várias técnicas. Deixa eu ver aqui. Maria Neide. Minhas perguntas nunca são respondidas. Faz a pergunta de novo aí. Deixa eu ver. Cheguei agora, depois assisto. Meu sonho que meu esposo animasse. Rosângela, estou quase trazendo o meu pra costurar. Estou quase trazendo o meu. Rosângela, maravilhosa os seus ensinamentos. Obrigada. Ficou top, Edilene? Que bom que gostou. A peça é simples, porém de grande utilidade. E o que fica bonito também, né? Vilma, eu moro na Bahia. Aí, Vilma. Gente, sobre os pacotes de molde. Ó, o Tiago também não tinha noção nenhuma de costura, tá, gente? Tiago hoje faz peças maravilhosas. Maravilhoso. E na área que põe aí pra costurar. Que, ó, eu trabalho no pó industrial. O Tiago. Que é o meu trabalho 12 por 36. Tem um dia todinho à toa. Rosângela, tem um dia todinho à toa. Põe aí pra costurar também. Põe aí pra trabalhar. Rosa tem que sair. Porque minha neta é um furacão. Vou mostrar pra vocês o kit avental. Que é o kit culinária. Pra quem não viu. Tá aqui. Tem um pacote de moldes dele. Tem aula aqui no canal. Vou colocar o avental. O molde desse avental lindo. Colocar ele aqui pra vocês verem. Acabamento legal, né, gente? Que, ó, vou colocar aqui. O avental lindo. Ó, Tiago. Eu costuro, faço faxina, cozinho. Aqui o Anderson só não costura. Porque o resto ele faz tudo também. Coloca aí pra fazer de tudo. Que é a toa. Olha que toa legal, gente. Tem o elástico aqui atrás. Essa faixinha aqui na frente. E aqui o toa. Fiz ela em filó. Mas você pode fazer em outros tecidos também. Ângela, adoro sua voz. Passa o dia costurando e maratonando rosa flix. Que legal. Aqui, olha, gente. Que toquinho mais linda. Aqui, ó. Colocar o cabelo todo aqui pra dentro. Você tem alguma peça de brinquedo educativo? Nossa, Elisabeth, eu não tenho. Eu já fiz uma vez pro meu menino. Mas não fiz aula. Mas, na verdade, nem foi de brinquedo educativo que eu fiz pra ele. Foi mais de estímulo proprioceptivo. Aqui, ó. Toquinha. Aí ela tem essa cordinha pra amarrar. Olha que gracinha que ela fica. E vem também essa luva. Essa luva aqui. Então, esse aqui é o kit culinária. Tem a aula de todas as peças aqui no canal. E eu vendo o pacote de molde pra você imprimir aí na sua casa. O pacote de molde tá R$24,00. Ah, gente. Quem quiser adquirir. Só fazer o pix nesse valor. Mandar o comprovante por e-mail. Que eu vou ser de onde em BH? Ah, como é que é? Vamos almoçar suando de porco no meio do arroz. Nossa, adoro, gente. Quando você pendura o porta-papel no braço, eu vejo uma cadeirinha de balanço pra bonecas. Olhar de um artesã e falar. Nossa, que legal. Bem pensado. Então, aqui, ó. O pacote de moldes dele eu envio por e-mail. Vai no formato PDF pra você imprimir aí na sua casa. São peças fáceis de fazer. Dá pra fazer tudo na máquina doméstica. Não precisa de máquina industrial. Peças úteis e vendáveis. Bom pra você usar, pra você vender, pra você presentear. Quem tá casando, já de casa nova. Muito legal esse conjuntinho aqui, tá? Um kit completo desse, Nai? Depende do valor do seu material, tá? Depende do preço do seu material. Você vai colocar o preço. Eu vou te passar o valor que esse kit é vendido aqui na minha cidade. Só pra você ter uma noção, tá? Porque aqui, o preço do material é muito em conta, né? Então, mas você encontra esse kit a partir de R$65,00. Esse kit. A partir de R$65,00. Não com os mesmos materiais que eu estou utilizando aqui. Aqui eu utilizei sarja, tá? Mas aqui, eles fazem no oxifor, no tricoline, na sarja. Você pode fazer de vários materiais. Quer ver o pijama? Vou ligar o computador aqui pra te mostrar o pijama rapidinho. Esqueci de já deixar ligado o computador. Mas ele liga rapidinho. Vou te mostrar. Mostrar aqui. Deixa eu só ligar ele. Vocês vão ver. Quem quer ver o pacote de moldes. Mas você vai gostar do pacote de moldes. Tô assumindo, gente, meus cabelos cacheados. Olha lá. Hoje ele ficou com cacho bonitinho. Porque meu cabelo, ele é assim. Uma parte é cacheado, outra parte ele é ondulado. Aí ele nunca fica nem aquele cacho perfeito e nem ondulado perfeito. Ele sempre fica assim, todo misturado. Desse jeito. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que vocês vão ver. Vou abrir todos os pacotes pra vocês verem. Você gostou da aula de hoje, Carla? Faz mesmo. Faz mesmo. Vale a pena demais fazer essa peça. Ter em casa. Presentear. Vale muito a pena, viu? É pijama de dormir ou pijama cirúrgica, hein? Amém. A Áurea. Chega rapidinho. Vale a pena. Comprei o combo. Amei. A Áurea comprou todos os pacotes de moldes também. Gostou, Sueli? Aqui, ó. Vou virar aqui o celular agora. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver se consigo virar. Aqui, ó. Colocar aqui. Pijamas. Pijama masculino longo. Esse modelo de pijama. Tá dando pra ver? Aí, voltando aqui em outro modelo de pijama. Ah, esse aqui já tem do GG ao G5. O mesmo modelo, porém, só que do GG ao G5. Pijama masculino curto. Já é esse modelo aqui. E pijama cirúrgico, que é aquele hospitalar. Esse modelo de pijama. Esse modelo aqui. Deixa eu abrir. Tá vendo? Fica dessa forma. Agora, vamos nos pijamas femininos. Bora, bora e pijama. blusa de pijama. Aqui os moldes separados, pra quem quer imprimir separado. A blusa. Muito bacana, né, Val? Que é o mesmo, a mesma blusa, porém, só que tem as do PP ao GG. O outro, tem outros tamanhos. Outra blusa de pijama. Esse daqui, os mais aconselháveis... Ó, quase meu celular cai. Esse, os mais aconselháveis, é malha, né? Malha de algodão. Vou colocar aqui, assim. Deixa eu segurar meu celular aqui, que o suporte não tá segurando e ele tá caindo. O outro, a calça que eu fiz, eu fiz ela na flanela. Eu uso ela todo dia pra dormir. É muito gostosa. Sandra, você viu que eu já mostrei aqui a... O pijama hospitalar masculino, né? Vou mostrar o feminino. Calça. Essa calça aqui foi a que eu fiz. Que eu fiz na aula aqui do canal. Macacão, pijama. Esse aqui é adulto. Conjunto pijama inglês. Esse aqui também é bem lindo. Acho que quem tá fazendo ele lá do grupo é a Marina. A Marina tá fazendo, se eu não me engano. Esse pijama aqui é lindo, gente. Muito lindo. Deixa eu ver o pijama cirúrgico. O pijama hospitalar. O feminino. Ele é dessa forma, tá vendo? A calça. E a blusa. Perfeito, né, Marisa? Deu pra ver? O pijama sai bem aqui em variedade. Tem alguns jalecos também. Dá pra fazer no soft também, Rose. Beijos, Adelaide. Tudo isso aqui, gente, é no pacote 300 moldes, tá? Jaleco. Tem esse modelo de jaleco. Tá aqui em variedades. Blazer. Aqui, ó. Quem queria ver o masculino, o pijama hospitalar masculino. Tá vendo? Esse é o masculino e o outro feminino. Mais dúvidas de peças, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Quem quiser adquirir, é só fazer o pix no valor que eu falei, né? Deixei escrito ali. E mandar o comprovante por e-mail que eu mando os moldes, os links de acesso aos moldes. Você não precisa imprimir tudo de uma vez. Você só vai imprimir de acordo com o que você quer pra fazer ali na sua hora, tá bom? Então, veja hoje adquirir os moldes. A Gesildo. Domingo estarei fazendo provas do Enseja. Boa prova, Gesildo. Boa prova pra você. Eu quero os moldes de jaleco, pijama, cirúrgios, pijama de dormir. Maria Angélica, tá tudo nesse pacote, tá? Eles não são vendidos separados. É vendido o pacote. É R$29,90. Aí vai tudo, tá? Aí você pode escolher qual peça que você quer fazer. São mais de 600 moldes pra você fazer aí na sua casa. Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês até aqui. Hoje nós ficamos um tempão na aula, mas nós fizemos três peças, né? Três peças lindas que vão ser enviadas de presente. Vocês anotaram aí meu contato. Vocês vão me mandar o WhatsApp pra falar lá seu endereço pra eu enviar de presente, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero todo mundo aqui às 18 horas e 18 minutos pra mais um passo a passo. E domingo que vem tem live de novo e com sorteio. Marisa, leia... Rosa, leia o meu comentário. Deixa eu ver, Marisa. Deixa eu te achar. Tenho que organizar pra comprar seus moldes. Você vai conseguir. Deixa eu ver. Perfeito, né? Bom dia, Rosa. Estou aqui só te assistindo. Já fiz quatro peças, mas de porta-moedas e máquinas com textos de tectel. Estou treinando. Falo de Feira de Santana. Oh, que legal! Beijos, meninas. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Espero todo mundo aqui na próxima aula, tá bom? Até mais. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.